Uma moradora de condados reclama da quantidade de mato no acostamento da rua principal do bairro. É o Repórter Cidadão. Gente, as crianças têm que passar pelo asfalto, porque o acostamento não tem condições. A quantidade de mato, olha o perigo. Olha isso. Gente, isso é um descaso da prefeitura, do pessoal da CODEG. Pois é, a CODEG informou que vai enviar uma equipe até o local para verificar a situação.